o rapaz você tá me enganando é bicho porque você tá aparecendo entre as é exibido somente jogos que os dois possuam não qualquer jogo viado o rei tia e cadê o vinho o manuzinho vai tomar no seu cu fila da puta filho de rapariga né você não vai tomar no cu corno ela me dando rentar aqui em live velho rentar e furro dois ainda de furro de furro manuzinho foda eu aceitei né para fazer desfeita com meus amigos né mas é triste jogar assim velho que eu tenho que fazer outra conta tá ligado aí fazer o modo família jogar em outra conta entendeu o rolo que estão os caras vão dar que esposo o fusão da peste